bom sábado bom sábado pois é pessoal, mais uma semana se passou e nós estamos aqui de volta não é? para darmos boas-vindas ao sábado que é sempre uma benção não é ter esse tempo em nossas vidas e hoje nós estamos fazendo experimento novo, eu não estou em casa mas está dando, vai dar certo não foi possível estar em casa hoje bom, não é Davi? Vai dar certo, não é marido? Deus quiser beleza, e você que está aí do outro lado e que vai nos assistir, feliz sábado para você, bom estarmos aqui de volta, tá bom? então nós vamos começar cantando Davi, você escolheu algumas músicas? sim, tem uns aqui já mais ou menos engatilhados ai que bom então vamos cantar, gente porque é muito bom louvar ao nosso Deus ele é maravilhoso muito bem, muito bem Tchau, tchau 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 Amém. 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 Que delícia. Que delícia. Saber que nós estamos na memória de Deus. Quando ele pensou no sábado. É porque ele tinha em mente que nós iríamos precisar do sábado. E não é o sábado que precisa de nós. Nós precisamos do sábado. E é verdade. O descanso é realmente indispensável. Inegociável. A gente realmente precisa do sábado para esse descanso pleno. Que é quando a gente se desliga de tudo à nossa volta. Não é para nos conectarmos em Deus. Enfim. Sentirmos um gostinho de eternidade. Mas muito bem. Eu gostaria, Davi, de cantar alguma música que lembre as crianças. Você tem alguma coisa assim muito fácil? O que você acha? Olha, o 521 eu acho que é na sessão das crianças. Veja aí, meu querido. O Davi já tinha aí nos pensado. E eu estou aqui mexendo no que ele já tinha preparado. Vamos ver aí. Se for possível. Se não for, vamos ver se é alguma coisa de família. 521 é o Santo Espírito. Ah, ok. Ok. Então, coloca algum dos que você tinha escolhido, meu querido. Tá bom? Mas aí, enquanto depois... Aqui tem um... Eu quero esse poder de criança. Aí, vamos cantar esse, então. Amigo de coração. Qualquer desses que você colocou. Amigo do coração. Eu sou uma obra de arte. Ah, eu quero todos. Eu só quero todos. Ai, que delícia. Essa música lembra a infância dos meus filhos. Gente, vamos cantar. É muito, muito legal isso. Obrigada, Davi. Eu sou uma obra de arte. Criada por Jesus, meu Senhor. Eu fui modelado por Deus. Um gesto de beleza e amor. Deus foi quem primeiro criou. Música, forma e cor. Deus foi o primeiro pintor. Fez o mundo onde estou. Deus foi o primeiro escultor. Deus criou o mundo animal. Deus criou o mundo animal. Deus criou os sons e os astros. Seis espaços inteirais. Eu sou uma obra de arte. Criada por Jesus, meu Senhor. Eu fui modelado por Deus. Um gesto de beleza e amor. Muitas criações de Jesus. Ele me fez especial. Deu inteligência pra ter. Tão os talentos potencial. Quero enquanto eu existir. Deixe Deus a inspiração. Para ter a vida mostrando. Seu amor na criação. Eu sou uma obra de arte. Criada por Jesus, meu Senhor. Eu fui modelado por Deus. Um gesto de beleza e amor. Um gesto de beleza e amor. Ai, que lindo. Num gesto de beleza e amor. Gente, essa música lembrou, então, a infância dos meus filhos. Ai, que delícia. Que saudade. Que tempo bom. Ai, louvado seja Deus pelas crianças. Eu amei ser criança também. Bom, queridos, vamos orar, então, pra gente começar o nosso culto. Davi, você ora? Sim, papai nosso Deus. Queremos agradecer imensamente por o Senhor ser o nosso Deus, na qual nós podemos confiar, depositar nossos fardos, nossos cansaços em teus ombros. E confiar que o Senhor estará fazendo o melhor por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo sábado que chegou. Muito obrigado. Obrigado pelos momentos que estamos aqui. A louvar, agradecer a nosso Deus e também a beneficiar os outros, a qual estarão desfrutando dessas bênçãos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela idinha Thaí, a mim e todos nós que iremos assistir. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu estou muito animada. Olha, essa mensagem que eu trouxe pra hoje, na verdade, está atrasada. Eu desejava ter feito ela em outubro, mas outubro passou muito rápido. E eu estive muito ocupada no mês de outubro, né, Davi? Ai, o Davi fez aí umas meditações no meu lugar. E eu me ausentei até de alguns. Queridos, mas outubro eu gostaria de ter feito assim, sempre mensagem falando de crianças. Porque tem várias crianças na Bíblia e elas são muito importantes no plano de Deus. Se não fosse importante, Deus já fazia todo mundo adulto. E não é verdade a gente ver Deus assim... Que ideia fantástica, fazer a gente beber, depois a gente vai crescendo, crescendo. Gente, isso é fantástico. Eu quero perguntar isso pra Deus. Senhor, mas que ideia é essa? Onde vê esse pensamento? Que é tão lindo. E mais interessante é o seguinte, né? Nós somos tão inteligentes, seres superiores que os animais, mas a gente nasce perfeito, mas nasce sem dente, sem cabelo, alguns, não sabendo andar. Hoje nós vimos um nascimento de uma girafa, né? Que após 45 minutos... 35 minutos, né? 45 minutos. 40, é. 40 minutos já estava andando, começando a ficar indo. Verdade. Entendeu? E já comendo, né? Sozinho. É interessante isso, né? Eu acho que comer o ser humano já nasce sabendo, né, Davi? Sim. Porque tira o bebê dos dentes da mamãe, já põe no peito... É verdade. Já vai comendo. Mas em questão de andar, né? Nós nascemos sem dente, né? E tudo. Demora também. Pois é. É verdade, verdade. Gente, e assim... Então, hoje eu vou falar de duas crianças. Aliás, de algumas crianças, tá? Bom... E... Eu gostaria de falar alguns nomes. Por exemplo... Aeronauta Barata. Pois é, gente. Acredite. Isso... Esse é o nome de alguém. Agrícola Beterraba Areia. Este também é outro nome. Bem diferente, não é do que a gente está acostumado. Pelo menos no meu hall de família, de amigos, eu nunca ouvi algum nome assim. Chevrolet da Silva Ford. Esses pais eram muito fãs de carro, não é? E tem também outro nome assim que eu achei muito, muito diferente. Esparadrapo Clemente de Sá. Queridos... Acredite ou não. Isso são nomes. E... Se essas pessoas estiverem me assistindo, eu peço perdão. Porque realmente são nomes muito diferentes. E é verdade que alguns ouvem e não conseguem nem ficar sério. Porque é muito diferente do que a gente entende por nome de pessoas. Não é? Não é? Mas é verdade que nome a gente não escolhe. Escolhem para nós. Não é? A gente cresce quando a gente tem noção do que é o nosso nome. Alguns gostam do nome que tem. Outros não gostam. Alguns até trocam. Pagam caro para mudar o nome. Não é? E quando casam, ficam muito felizes em pegar o nome. Aí já é o sobrenome, né? No caso. É o sobrenome do esposo. Hoje em dia, pelo menos nas leis brasileiras, o homem também pode pegar o nome da família da esposa. Enfim, eu tenho uma amiga que ela pagou para trocar de nome. Ela não gostava do nome Maria. Né? Minha querida. Acho que você vai estar me ouvindo. É a Mary. E aí então, ela colocou o nome dela americano. Permaneceu Maria. Só que é americano, não é? Então, queridos. E é isso, sabe? E eu, como mãe, também me preocupei com o nome dos... Pensei, né? E me preocupei com o nome dos meus filhos. Mas isso eu já pensava desde criança. É engraçado, não é? Mas eu já pensava em nome para os meus filhos. Mas eu pensava sempre em menina. Sempre em nome para menina. E quando eu me tornei cristã, que eu fui ler a Bíblia, e aí eu encontrei o nome Talita, que na verdade é uma palavra em aramaico, que quer dizer menina. Eu me apaixonei por essa palavra. Eu falei, não. Quando eu casar e tiver uma filha, ela vai se chamar Talita. E o tempo passou e nós fomos ter TV em casa muito tarde. E aí eu sei que eu gostava de assistir o Jornal Nacional. E tinha uma repórter que eu gostava muito do nome dela. Eu achava que... Achava lindo aquele nome. Graziella era o nome dela. Graziella de Azevedo? Hã? Graziella de Azevedo? Graziella Azevedo. Acho que talvez... Acho que era isso mesmo, Davi. E aí eu gostava muito do nome dela. E eu criança ainda. E aí eu pensei, ah, Talita Graziella. E enfim, o tempo passou, eu cresci, não é? E até que aconteceu de eu me casar com esse lindo rapaz aí que vocês estão vendo. E aí... E aí... A gente se casou, passaram-se alguns anos. E aí nosso primeiro bebê. Sim, era uma linda menina. E a gente já tinha combinado. Se fosse menina, se chamaria Talita Graziella. E aí então... O David, como um acordo, gostou do nome. E nós fomos ao significado, claro. E Talita Graziella quer dizer menina graciosa. Então, gente, é muito gratificante pra mim quando eu chamo a Talita, eu estou chamando ela de menina. E quando eu chamo Talita Graziella, eu estou chamando menina graciosa. Talita, vem aqui, por favor. Apesar de que ela sabe que quando a gente chama... Quando eu chamava ela de nome completo, é porque eu estava mais nervosinha, não é? Eu acho que toda mãe é assim. Quando minha mãe me chamava Ieda Maria, o negócio estava forte. Mas, bom... Queridos, eu sei que é muito significativo pra mim ter escolhido esse nome pra Talita. E eu fico muito feliz que o David aceitou, assim, de pronto. E, enfim... Quando a Talita nasceu, assim, um presente de Deus pra nós, muito desejado. Principalmente por ser menina. O Stefan sabe dessa história. Porque na família do David é tudo homem, não é? Na casa dele, eles são seis filhos. E, então, todos os rapazes, todos os homens, ele queria muito uma menina. E Deus deu isso de presente pra nós. Eu, pra mim, eu fiquei tão feliz que eu tava grávida. A princípio, na minha história, eu pensei, não, acho que eu não vou ter filhos. Prefiro não ter filhos. Mas é que, na verdade, não é que eu não desejasse ter filhos realmente. Mas é porque eu queria ter condições de eu criar. E, naquela época, as dificuldades eram tão grandes que eu sabia que eu precisava trabalhar. E eu pensava, não, eu não vou ter um bebê pra outros criarem. Então, pensando assim, eu prefiro não ter. Mas, quando a Thalita nasceu, eu deixei tudo pra lá. Fomos ter uma vida muito simples, com muitas dificuldades. Mas fui eu que criei a Thalita. E é incrível como a gente tem um amor extraordinário por esse serzinho que a gente vê nascendo, sabe? E olha que eu tive a Thalita de parto normal. E foi incrivelmente maravilhoso. Quando eu tive a Thalita, eu tinha certeza que eu ia ter outra. Mas é incrível, assim, que o tempo foi passando. E eu me lembro que um dia a minha sogra perguntou pra mim, Eda, o que você tá fazendo com as roupinhas que a Thalita tá perdendo? Aí eu falei, ah, eu tô dando pra algumas crianças. E eu morava num bairro muito simples, com muitas pessoas carentes. Então, eu tava dando. Eu via as crianças e eu tava dando. E aí ela falou assim, e Eda? E o outro? Aí quando a minha sogra falou isso, pra eu pensar, pô, tinha um outro. Outro filho. E o Davi queria também. O Davi ficava na minha orelha. Eu quero e quero dois. Eu quero e quero dois. E aí, então... Claro, eu pensei, eu vou ter outro. Eu parei de dar as roupinhas da Thalita. E aí, queridos, lá vem o Estefano. E eu não quis fazer ultrassom pra saber o sexo dos bebês. Eu amei a ideia da surpresa, do presente de Deus pra nós. Eu falei, não, não. Que Deus nos der. Ai, que show. O Davi vai mostrar umas coisinhas pra vocês. Olha, a gente tem guardado de presente pra nós mesmos, pra mim e pro Davi, os primeiros sapatinhos que eles calçaram. O rosinha, claro ali, o da Thalita. E o cinza e branco ali, o tênis do Estefano. Pois é, gente. Eles já tiveram pezinhos desse tamanho. E aí, então, nós nos preparamos para o segundo bebê. E durante os nove meses, nós ficamos discutindo sobre o nome. Não foi tão fácil como o do primeiro. Embora o primeiro, por incrível que pareça, nós focamos simplesmente no nome de menina. E o incrível que pareça, eu acreditava que eu ia ter uma menina. E realmente foi muito fácil a Thalita nessa questão. Mas do Estefano, gente. Né, Davi? Não foi fácil. O menino sem nome. O menino sem nome. Pois é. Nove meses e a gente não entrou em acordo se fosse o menino. E tinha o segundo nome. Exatamente. Tínhamos o segundo nome porque o Davi quis dar o nome do avô dele. Por parte de mãe, que se chamava Max. Então, o segundo nome a gente tinha. Porque nós gostamos de dois nomes. Eu gosto, né? Na minha família a gente tem dois nomes. Aliás, eu tenho uma sobrinha que tem mais de dois nomes. Acho que ela tem cinco. É muito legal. A Ana Beatriz. E... Eu não sei se a Ana Júlia tem bastante nomes também. Mas a Ana Beatriz tem. Bom. E aí, então, nove meses... A gente já tinha o nome de menina. Se fosse menina, colocaríamos Tabita. Provavelmente Tabita Gabriel. Provavelmente seria esse o nome. Nem sei se o Davi lembra. Tabata. Ou Tabata. É verdade. Mas eu não... E a gente... Hã? Tabata depois eu não quis, por causa da feiticeira. É verdade. Tinha um seriado na nossa época de adolescentes que tinha uma feiticeira chamada Tabata. Mas, mesmo assim, eu gosto desse nome, viu? Eu gosto muito desse nome. Acho lindo. Unicórnio. Exato. Mas aí a gente ficou pendendo mais pra Tabita por conta disso. Ah, provavelmente será Tabita Gabriela. Bom. E menino? Não sei o que, Max. Gente. O tempo passou. Um mês. Dois meses. Três meses. Nove meses. Fui pro hospital. Voltei do hospital. Olhávamos pro... Pra aquele bebê na cama. Olhávamos um pro outro. Hã? Olhava pro menino sem nome. Exato. E eu falava, Davi, como nós vamos chamar essa criança? Davi Ieda. Por quê? Tem o detalhe. Davi queria um nome alemão. E os nomes que ele me sugeria, eu não... Ah, escolhemos os bonitos. Ludwig. Olhá. Hans. Hans. É bonito, mas eu me preocupava com bullying. Então, eu falava, não, Davi, eles vão chamar ele de sapo. Vão chamar ele de Hans. Não, Hans não. É bonito, mas não. Então, a gente simplesmente não conseguia se entender. Há esse ponto da criança ter cinco dias e não ter nome. E o pior é que cinco dias era o limite de um recém-nascido ficar sem nome. E aí, não sei aonde, não consigo lembrar. Nós conseguimos uma revista com cinco mil nomes. e nós falamos, hoje temos que escolher esse nome. E nós sentamos, oramos e sentamos e fomos, então, escolher o nome. Olha, gente, a gente viu muitos nomes. A ponto, né, Davi, de chegar no S. No S. Aí, no S, finalmente, Stefan. A gente se olhou. Stefan, Max. Stefan, Max. Uau, vamos ao significado. Estevão, em português. Nos apaixonamos, porque era nome bíblico também. E aí fomos ao significado. A Aureola de Vitória ou o Coroado. A gente, opa, esse nome tá bonito. E Max é o Máximo, né? É uma abreviatura da palavra Máximo. Então, queridos, quando a gente pensa... Nós, ai, nos ajoelhamos de novo e agradecemos a Deus. Finalmente tínhamos encontrado o nome. O menino sem nome. Exato. Aí a gente pensou... Eu sempre pensei em bullying, né? E eu falei pro Davi, olha... Acho que o Máximo que vai acontecer é eles chamarem ele de Stephanie na escola. E, gente, por incrível que pareça. Os anos se passaram. O Stefan se formou. Fez duas faculdades. E eu perguntei um dia pra ele. Filho, e aí? Alguém fez bullying do seu nome na escola? Ele falou, mãe, nunca. Pra não dizer nunca, simplesmente uma professora de inglês, quando fazia chamada, me chamava de Stephanie. Brincadeira, né, gente? Parece brincadeira. Porque o Stefan é muito brincalhão. Mas ele falou, mãe, é sério. Ela foi a única. Então, queridos. Quando eu chamo a Thalita, vem à minha mente, menina graciosa. Vem aqui. Quando eu chamo o Stefan Max, estou chamando o menino vitorioso ou o Máximo. Vem aqui. Entende? Pra mim, tem muito significado o nome dos meus filhos. E outra, tinha também a preocupação de que eles gostassem do nome. E graças a Deus isso aconteceu. O meu nome também foi mudado. Graças a uma Miss Brasil. Mas isso eu vou deixar pra outro dia. Mas, voltando às crianças, eu gostaria de dizer assim, que quão interessante é quando a gente vai pra Bíblia e ver que os nomes tinham significado. Era muito importante isso para o povo naquela época. Por exemplo, eu vou citar duas crianças. Uma delas, o nome está... Eu peguei só o verso de um deles. Eu não peguei do outro. Se o Davi depois puder localizar pra mim a outra passagem, Davi, eu agradeço. E o nome que é? Isaías 8.1. Leia pra mim, por favor. Sabe, queridos. Deus deu o nome aos filhos de Isaías. Deus apareceu a Isaías e falou pra ele. Não apareceu, mas falou com Isaías, né? E disse, Isaías, você vai ter filhos. E você vai colocar neles o nome que eu vou te dizer. O Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível. Exatamente. Olha aí. E um sermão sobre isso, né? Exatamente. E um crininho que pregava. Ele... E Deus, então, falou com Isaías. E vocês viram? O Senhor falou com Isaías. Ele falou, Isaías, pega uma plaquinha aí. Olha aí, ó. De bom tamanho. O outdoor. Gente, outdoor, isso já é coisa, ó, de muito tempo, hein? E Deus falou, então, pega uma placa, um outdoor, escreve lá. Outdoor. O povo vê. Ma'ar-salau-ras-bas. E aí, quando o povo lia, sabe? Isaías andava com aquele menininho no meio do povo. O povo lembrava. Porque Isaías colocou lá. Este é o nome do meu filho. Ma'ar-salau-ras-bas. E as pessoas olhavam pra criança. De mãos dadas ao papai dele. E as pessoas falavam. A destruição virá. Era esse o significado do nome daquela criança. Você imagina? Que tristeza. Infelizmente, a destruição é iminente. Sabe, queridos? Quando Deus colocou esse nome no filho de Isaías. Era pras pessoas verem. Que isso ia acontecer de uma forma tão real. Quanto a vida daquela criança. Cada passo que ela dava. Cada brincadeira. Cada corrida. As pessoas olhavam pra ela. E lembravam daquela placa enorme. Puxa vida. Nós vamos ser destruídos. E sabe o que aconteceu com o povo? Espiritualmente falando. Infelizmente, a maioria não se interessou por mudanças. A destruição veio pro povo de Israel. Inocentes também estavam no meio. Mas eles eram poucos. Em relação a grande quantidade de apostasia que havia. De apóstatas que havia. Não é? O segundo nome de Davi é. Sear Jazub. Por favor. Procure aí pra mim. Onde ele está em Isaías. Por favor. E queridos. Quando eu penso na seriedade de Deus. Falando com o seu povo. A ponto de fazer isso. Colocar uma mensagem. Como o nome de uma pessoa. É uma coisa muito séria a se pensar. É muito séria. E a gente vê. Como Isaías levou isso a sério. Como Isaías creu em Deus. Como Isaías confiou em Deus. Porque Isaías colocou aquele nome. E fez o que Deus tinha pedido. Com que ele fizesse. Então queridos. É realmente. As mensagens de Deus pra nós. São mensagens sérias. De alertas pra nós. Então que nós possamos. Aproveitar. E tomarmos decisões sábias. Diante das mensagens que Deus tem pra nós. Diga Davi. Achou? No capítulo 8. É. Só que aqui. No capítulo 8. Está dizendo. O versículo. Vai falando aí que eu. Bom. O segundo filho então. Deus falou pra Isaías. Isaías. O seu segundo filho. Vai se chamar. Sear Jazub. E aí então. Aqueles que se converteram. E que ficaram tristes. Poxa. Nós vamos ser destruídos. Porque Isaías falou. Vamos pro cativeiro. Vamos ser escravos na Síria. E será por muito tempo. Mas aí. Deus falou. Você vai ter um outro filho Isaías. E coloque nele o nome de Sear Jazub. E aí então. Quando as pessoas viram. Sear Jazub. Eles ficaram contentes. Sabe por quê? Porque Sear Jazub. Significa. Um resto. Volverá. Alguns vão voltar. Vão voltar do cativeiro. Vão voltar. Para Israel. Então queridos. Um resto. Realmente voltou. Isaías 7. 3. 1 e 3. Isaías 7. 1 e 3. Isaías 7. Pode ler. Por favor. Quando Acas. Filho de Jotão. Neto de Uzias. Era rei de Judá. E rei de Zerim. Da Síria. Ipeca. Filho de Remalias. Rei de Israel. Atacaram Jerusalém. Mas não puderam vencê-la. Então o Senhor disse. Então o Senhor disse. A Isaías. Saem. Você e o seu filho. Sear Jazub. E vão encontrar-se com Acas. No final do arqueduto do açude superior. Na entrada que vai para o lado do lavadeiro. E diga. Tenha cuidado. Acalme-se. Não tenha medo. Que o seu coração. Não se desanime. Por causa do furor. Desses reis. Que tenha fumegante. Rezirim. Assíria. E Remalias. Muito bem. E aí então. Isaías. Andando agora. De mãos dadas. Com o Sear Jazub. Ele foi falar com Acabe. Dizer. Olha Acabe. Israel vai ser destruído. Por conta. Da sua infidelidade. Não é? E da influência que você teve. Sobre o povo. Com essa esposa. Ele era o marido de Jezabel. E levou infelizmente o povo. A idolatria. E eles. Nós seremos cativos. No estrangeiro. Mas. Eu vou dizer uma coisa para você. O resto vai voltar. E então querido. Aí ele falou. Ele olhou para o filhinho dele. Não é Sear Jazub. Não é o resto voltará. Não é? Então cada vez que ele falava para o filho dele. Sear Jazub. Ele falava. Não é. O resto voltará. Ele chamava de. O resto voltará. Queridos. Deus usou os filhos de Isaías. Para dar um recado. Para uma nação. E. Nós podemos entender. Que Deus deseja. Que nós possamos também. Permitir. Entregar nossos filhos para Deus. Para que eles também. Sejam. Mensageiros. Não é. Nessa. Nessa geração. Acreditamos que estamos na última geração deste mundo. Então queridos. Que nossos filhos possam ser. Missionários. Levando a mensagem. Ao mundo. Aonde eles estiverem. Aonde eles estiverem. Se eles escolherem ser. Como profissão. Alguma outra coisa. Que não seja de. Missão. Direta. Mas que onde eles estiverem. Como arquitetos. Como. Padeiros. Como jardineiros. Como. Gerentes. De empresas. Mas que eles. Sintam. O desejo de ser missionários. Onde eles estiverem. Está ok? E eu gostaria de dizer. Que. A maravilha do nome. Também se revelou. Em Jesus Cristo. Não é? Em Jesus Cristo. Nós temos. Deus conosco. Isso está escrito. Lá em Mateus 1. Não é? Quando a gente ler Mateus. A gente vê lá. Deus conosco. No formato de pessoa. Em Jesus Cristo. Cristo. Mas. É. É. Um. Um. Recadinho de Deus. De forma. Pessoal. Para que a gente. Acredite. Que ele. Está. Assim. Preocupado. Conosco. E deseja nos salvar. E ele. Fez isso. Através da pessoa de Jesus. No nome de Jesus. A gente vê os recadinhos de Deus. Também para nós. Não é? Queridos. A minha mensagem. Neste. Nesse. 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 Com essa pequena meditação. É que Deus. Possa te usar. Eu não sei. Qual o seu nome. Eu sei que. De repente. Eu sei o nome de todos que vão nos assistir. Claro. Mas. Eu posso dizer. Assim. Que. É. Vocês vão me ver. eu não vou ver vocês, mas vocês vão pensar como eu tenho pensado, como o Davi tem pensado, que Deus nos usa onde a gente está, onde a gente estiver, Deus também vai te usar e te usa onde você está, então queridos, que Deus te abençoe, agora eu estava falando dos nomes, nós de repente podemos não gostar dos nomes que temos, de repente até o significado, até porque a nossa cultura também é diferente, no sentido de escolhas de nomes, mas não importa, o importante é que você não se esqueça que você é um filho de Deus, Deus tem planos para você na missão dele, se entregue, faça como Isaías então, tá certo? Se ajoelhe, se entregue e peça a Deus, Senhor, envia-me a mim e Deus vai te usar, então que Deus te abençoe, a minha mensagem era pensando em crianças da Bíblia e é uma homenagem para os meus filhos e o desejo de coração, porque eles, para nós, né Davi, ainda são nossas crianças, não é de vez em quando, e as crianças, a gente fala com eles e as crianças, claro, crianças com mais de 30 anos, mas para pais, os filhos são sempre crianças, e eu desejo que o nosso desejo, a nossa oração é que nossos filhos continuem sendo uma missão pessoal, viva, para Deus, neste mundo. Vamos cantar um hino sobre um novo nome lá na glória. Amém! Ah, meu Deus, Deus é que tem o nome certo para todos nós, não é? Nem será nosso papai, nossa mamãe. E, não é? Olha, esses nomes de papai e mamãe vão ficar para trás. Vamos ter um novo nome lá na glória. Ai, que delícia! Uma pedrinha branca, gente. Vamos estar lá, vai valer a pena. Amém! Amém! Percador eu era sim, porém, graça eu encontrei em Jesus. Deu-me prontamente seu perdão, deu-me vida, paz e luz, há um novo nome lá na glória. É o meu, sim, é o meu Santos anjos cantam essa história O pródigo morreu Pois há um novo nome lá na glória É o meu, sim, é o meu Eu fui resgatado em Cristo perdoado Para o céu eu vou Junto à cruz prostrei-me com temor Ao sentir-me um vil pecador Mas o céu abriu-se e então eu vi O meu nome escrito ali Há um novo nome lá na glória É o meu, sim, é o meu Santos anjos cantam essa história O pródigo morreu Pois há um novo nome lá na glória É o meu, sim, é o meu Eu fui resgatado em Cristo perdoado Para o céu eu vou Glória, aleluia, salvo estou Foi seu sangue que me livrou Pela eterna graça Pela eterna graça Louvo a Deus Para a alma celeste É o meu, sim, é o meu É o meu, sim, é o meu É o meu, sim, é o meu Eu fui resgatado em Cristo perdoado Para o céu eu vou Para o céu eu vou Davi, que oração, por favor, meu querido? 49 Ok Queridos Então nós vamos ser breves aqui Nos nossos pedidos de oração E a gente ora e encerra Tá bom, Davi? Sim Vamos agradecer Hã? O pedido de oração é Quero agradecer apenas Pelo meu pai Estar muito bem Amém, amém Nosso lado, pelos nossos filhos E pelo ministério deles E nossos também E as nossas atividades É isto Muito bem Eu também quero agradecer Eu quero agradecer 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 a Deus Por muitas coisas Mas eu gostaria de focar Em primeiro lugar É o fato dele ter colocado No meu coração O desejo de ter esse canal Começou tão simples Convidando as pessoas Para virem cantar Os inusbinários E graças a Deus Nós estamos aí Mais de dois anos Né, Davi? De meio Então E aí Nós queremos agradecer A Deus Por ter vocês Que nos assistem Nos ouvem Que Deus abençoe O seu lar A sua vida Que ele realize Os desejos Do seu coração Que essas mensagens Simples aqui Que a gente envia Que a gente grava Que a gente canta Que ela seja Realmente assim Algo que te ajude Te faça crescer Para o alto Sabe? Na direção Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E que nós Possamos um dia Estar Juntos Tete a tete Tete a tete Para sempre Esse meu agradecimento E agradeço também E agradeço também Os filhos Que ele me deu Realmente Eles nos dão Muita alegria Nós Só temos que agradecer A Deus Pelos nossos filhos Como missionários Como pastores Louvado seja O nome do Senhor Eu louvo a Deus Pela menina graciosa Que ele me deu Eu louvo a Deus Pelo menino Vitorioso E máximo Que ele me deu Também E eu louvo a Deus Também Pelo amado Que ele me deu Não é marido Davi? Quer dizer O amado Ele não teria Os seus filhos Pois é E aí Então A gente tem muito Que agradecer a Deus Por tudo que ele tem Feito por nós Nosso primeiro vídeo Foi dia 14 do 5 2021 14 do 5 Olha lá Bom Legal Estamos indo aí Para o terceiro ano Queridos Mas gostaríamos também De deixar aqui Os pedidos de oração Tem a Marlise Se recuperando Da cirurgia dela Tem a Nisse Que pede Que nós oremos Pelos filhos dela Tá certo? E tem a Mary Tem o Lucas Enfim Queridos Tantos outros aí Que estão Nos ouvem Até a Ana Monteiro Que sempre tem Algum pedido de oração Queridos Que Deus abençoe vocês E que Vocês Se alegrem Com as respostas Que Deus tem Para vocês E os livramentos E os milagres E as providências Tá bom? Então nós vamos orar Vamos encerrar Ah sim E que Deus Dê uma bênção Toda Mas toda Toda especial Sobre os filhos De vocês Sobre essas crianças Lindas Por favor Deus Benção especial Para os filhos Dos nossos queridos Irmãos aí Que estão sempre Conosco Por favor Se você não tem filhos Você é filho de alguém Verdade Benção especial De Deus Sobre você Queridos Escreva aí depois Mande um recadinho Para a gente Tá bom? Nós vamos ler O seu comentário O nome dos seus filhos Exato E queremos orar por eles Tá bom? De onde Coloca o nome dos seus filhos E de onde Você está assistindo Exatamente Isso mesmo Vamos Vamos interagir Tá bom? E eu vou orar Santo Deus Amado Pai Nós te louvamos Senhor Pela sua infinita Bondade e misericórdia Obrigada Por nos incluir No plano Da salvação E fazer entender Que nós somos Importantes Para o Senhor E Queremos Rogar então Sabedoria do alto Para Sabermos lidar Com um tão grande Privilégio Que nós Possamos ser humildes Também Senhor E mansos E E prestativos E dispostos E disponíveis Para representar Onde o Senhor Desejar Que o Senhor Nos capacite Que o Senhor Nos perdoe os pecados E nos ajude A sermos vencedores Senhor Se falhamos Se temos falhado Que o Senhor Nos perdoe E nos ajude Dá-nos a bênção Agora de um feliz sábado E muito obrigado Por mais uma semana Que passa É sinal Que estamos mais pertinho Da sua volta E rugamos Senhor Volte logo Esse mundo Realmente está Muito difícil Está triste E E nós Desejamos muito O céu Para os nossos filhos Por favor Deus Desejamos Um lugar De paz Rogamos Rogamos então A tua bênção De uma forma Muito especial Para as pessoas Que nos pedem Oração Que o Senhor As responda Que elas se sintam Amadas E E tendo A sua atenção Sobre elas Por favor Mais uma vez Obrigado pelo sábado Obrigado por esse Descanso maravilhoso Nós Te agradecemos Por tudo Senhor Não porque Aje em nós Algum mérito Mas nós Te agradecemos E fazemos esses pedidos Em nome de Jesus O nosso Deus Conosco Amém Bom sábado a todos Bom sábado a todos Marido Feliz sábado Para você Eu amo você Marido Eu amo minha amiga Obrigada pelo sítio Que você me deu Marido Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Stefan Vocês fazem muita falta Marido Termina aí Mostrando o sapatinho deles Feliz sábado Gente linda Olha que lembranças Lindas Nossa Ai não Vai Davi Vamos terminar Gente Muito obrigado Que Deus abençoe você Feliz sábado Ai Que chilezinho gostoso Tchau Tchau Deus abençoe vocês Tiago Aninha Emily Mais filhos que Deus me deu Uhul Nos deu